E aí galera, beleza? PoloGrapelGames com mais um vídeo de FIFA 18 E hoje a gente vai aprender a trabalhar com o FUTBIN, fazendo trade com o FUTBIN E vendendo cartas que a gente não sabia que estava no clube, que estava valendo um dinheirão pelo FUTBIN Como é que funciona Pologa? O Gerbil já fez esse vídeo E é a verdade, hoje eu vou estar mostrando para vocês como é que funciona na real, beleza? Então antes de mais nada, vá na descrição do vídeo aí embaixo Vá no vídeo do Gerbil, está aí o link para vocês E deixa o like lá para ele, que foi ele o criador desse conteúdo, certo? E eu assisti o vídeo dele e gostei e trouxe aqui para vocês também Para vocês ficarem espertos, beleza pessoal? Então vão lá no vídeo do Gerbil, nosso parceiro aí, um salve Gerbil para você Meu chapa, estamos juntos, muito obrigado pela dica E a gente vai dar a dica aqui também para os nossos inscritos Em cima da sua dica Só que já mostrando como que faz do arroz Mas estamos juntos, é bem nóis, hein? Então é isso aí galera Quando vocês forem lá no vídeo dele, que voltar Vocês veem aqui, assistam o meu e deixam o like, beleza? Deixa o like, se inscreva E compartilhem este vídeo para todo mundo ficar sabendo Pessoal, no vídeo do Gerbil, ele falou que a gente deve importar o clube, né? Vocês estão vendo aqui esse nomezinho importar? Claro que você tem que ter uma conta no Futebin, ó Estou na minha conta aqui, beleza? Futebin está aqui o site, ó www.futebin.com Beleza? Eu vou deixar também aí na descrição do vídeo o site Para vocês E aí você vai clicar em importar Quando clicar em importar, pessoal Ele vai importar o clube, certo? Quando aqui o meu já está importado Eu vou importar novamente para vocês verem, ó Importar meu clube Aí ele vai dizer, ó No LPP da EA Vá para meu clube e depois cliquem em jogadores Ou simplesmente cliquem em transferências Aí você vem aqui, ó No LPP já está aqui, ó Meu clube Em jogadores E aí você volta para cá, ó Atualmente estamos importando os dados do seu clube Aguarde Pronto, a gente vai aguardar agora, ele vai importar E pessoal, é muito importante que vocês prestem atenção Quando o clube é importado E Antes de mais nada, não tenha medo Isso aqui não dá ban Apenas você está importando o seu clube Para o futebinho Para ver os jogadores Para ver tudo que você tem lá E que está valendo dinheiro Não só jogadores Como contratos Itens de consumíveis Entrosamento E por aí vai, né? Tudo do seu clube vai ser importado para cá Beleza? É muito importante você deixar o seu like Pois isso é uma dica muito boa Nosso amigo Gerbão Deu essa dica Vai lá no vídeo dele E volte aqui Beleza? Assista lá o vídeo dele E venha cá assistir o meu Para você ver como é fácil Ganhar dinheiro Tem dinheiro guardado E nós não sabíamos, homem Está entendendo? Pessoal, muito obrigado Pela contribuição de todos Está aí, ó Exportor Muito obrigado pela contribuição de todos Vocês são essencial para o canal Passamos aí os 1.300 inscritos Vocês são demais Beleza? Continue se inscrevendo Se você caiu aqui de paraquedas Beleza? Nesse trade com o FUTBIN Se inscreve aí, mano Não custa nada Eu sou o Pologa Você vai gostar do meu trabalho Beleza? Dá uma olhada aí no canal Você vai curtir A gente todo dia quase tem live aí O Notch estava com defeito Voltou o Notch Agora tem live todos os dias Eu ia fazer ontem E aí aconteceu O imprevisto Chato pra caramba Mas isso não convém Os patrocinadores aí estão ligados Que foi que houve Mas estamos juntos Vamos pra frente Que atrás vem, gente Tá aqui, ó Esse cara aqui Dustin Bauer Beleza? Pessoal, agora Antes de mais nada Eu vou dar um toque aqui a vocês Não se iludam Quando você vê um jogador de bronze Por 9.900, 10.000 Por quê? Porque aquilo ali, pessoal Geralmente o cara tá passando coins Ou então só tem um jogador no mercado E aí é bom você ver ele E dar um bid nele, não Você dá um observar Você observa ele Se aparecer um mais barato Ele ir pro 200 Você já compra e deixa guardado Entendeu? Aparecer um por 3.500 Você já vai e pega aquele seu de 200 E bota por 1.500 E aí você já ganha dinheiro em bom Né? Beleza, então Dustin Bauer Vou botar só a Dustin aqui Que dá certo Vamos procurar o jogador Olha como é fácil Dustin Bauer Tá aqui ele já Vou buscar Aqui ele Aí listar no mercado de transferências Já vai listar Não, a gente vai comparar o preço Pra ver se procede a informação Ó Tem um de 2.200 Um de 1.200 31 minutos Ah, tem um de 700 Um de 800 Então você já tá vendo Que ele tá aqui Mas é porque tem poucos jogadores Ó Por isso que ele tá 2.000 E você vai ganhar 1.900 Eu vou ganhar 1.900 Porque ele é meu Ó Comprado para Ó Quando tem zero É porque você tirou no pack Beleza? Quando tá assim comprado É porque você comprou Beleza? Então vamos ver aqui Ó Ele aqui Tem um por 700 46 minutos Então não compensa vender ele Você pode até comprar esse de 700 E listar eles De 700 e de 800 E tentar listar É uma boa Entendeu? Já que tem poucos no mercado Tá 2.200 Só que tem uns aqui Por 1.200 Oportunidade para lucrar Toda vida vai ter Só tem esse aqui no mercado Eu vou fazer por conta e risco Vou comprar eles agora Certo? Ó Comprei o de 700 Comprei o de 800 Comprei os dois aqui E aí Os que ficaram agora Ó 2.200 1.200 Entendeu? O que é que eu vou fazer? Vou deixar este 1.200 aqui Porque tá com 31 minutos Certo? Então eu vou fazer o seguinte Por que que ele tá caro? Tão usando ele nas nações híbridas O 6 ó Que diz até a razão Beleza? Aí ali Eu vou relistar ele Por esse valor Ele tá 1.900 aqui, né? Só que tem um lá de 1.200, né? O que que eu posso fazer? Eu ainda posso fazer mais, pessoal Certo? Por conta e risco Não aconselho vocês fazerem Eu também vou comprar o de 1.200 E vou colocar todos para listar a 1.900 Só que tem um macete Aí já requer verificação, né? Eu não posso passar muito tempo no site Que requer verificação Qual é o macete, pessoal? Você não põe todos de uma vez Se você pôr todos de uma vez O que que vai acontecer? Na hora que você pôr todos de uma vez O cara vai estocar Que você recomprou, né? Os caras que estavam lá E listou todos a um preço fixo Então não liste todos de uma vez Liste um por vez Você vai vender Beleza? Esse lance da verificação Era bom se tivesse no console, né? Mas tudo bem Vamos aqui fazer a verificação Virar o ursinho aqui umas três vezes Agora aqui é uma catita Vamos lá Solicionei o quebra-cabeça Voltando para o WebAppP Galera, é muito importante Que vocês façam isso Aos poucos Aqui você procura o mais caro, né? No caso foi esse aqui E eu vou listar ele aqui Não está aqui 1.900, né? Mas de lucro Está por 2.000 Então eu vou botar pelo preço do lucro 1.900 Que ainda dá para ganhar um dinheirinho Entendeu? Vou botar aqui 1.900 E aqui eu ponho 1.800 Não é isso? 1.900 lá Estou botando o preço do que eu ia ganhar nele Pronto, listei só ele, né? Deixei ele lá Depois eu volto E listo os outros Beleza? Então só vamos Voltar de novo lá para o clube Vemos em jogadores Buscar Aí eu vou aqui de novo Na importação Vamos dar uma olhada aqui Num cara aqui bom para vender Está aí um bom aqui, olha O Rafinha Ele está sendo usado no SBC Ligas Híbridas Sete suspeitos Eu comprei ele para o 400 Ele está 1.200 Dá para ganhar 740 coins Ainda diz o lucro para você já, viu? E o lucro já descontando 5% Daí Cara, o Futebine é muito bom Cara, se você não tem conta no Futebine Crie Faça isso que eu estou fazendo agora Que vale muito a pena Então vamos lá pegar o Rafinha, né? Rafinha com P Rafinha Aqui ele Buscar Aqui ele Aí, biografia Ainda tem comprado No meu caso Esse aqui eu não vou poder vender Porque ele é inegociável Está vendo? Ele foi comprado por 400 Será que está lotado a minha lista? Deixa eu ver aqui Ah, porque a minha lista está lotada Deixa eu tirar aqui algumas coisas Ó, essa galera aqui toda Eu já fiz assim, ó Nesse esquema Esse Nigo Martínez Eu nem sabia, ó Vendi para 1.900, ó Está vendo? O Fernando também eu não sabia Vendi para 1.200 O André Pinto, ó Vendi para 1.800 Também não sabia O Arias vendi para 1.900, ó O Tsev vendi para 1.900 Mano Você importou o clube Você sabe o que está vendendo E o que não está vendendo, beleza? Eu vou retirar esses vendidos aqui Para poder reinstalar o Rafinha Beleza? Vamos agora aqui Para a lista de transferência Para o início, né? No caso aqui, início, né? Tem dois itens restantes Está lá o menino Ah, não Transferência está certa Tem que ir para o clube E agora vem aqui os jogadores E a gente vai buscar o Rafinha de novo Né? Porque naquela hora não dava Porque estava lotado aqui Mas foi bom que vocês viram Rafinha com P Aqui ele Buscar Achei Está no mercado Antes de listar Comparem o preço Para ver se bate com o Lufutbin Beleza? Tem um aqui R$3.500 Tem um para R$2.000 Um para R$1.600 R$1.500 E aí você vai observando R$1.300 Vamos avançar aqui Até uma hora R$1.100 É uma maneira muito fácil Para ganhar dinheiro R$1.100 R$1.100 Entendeu? Muito fácil R$9.50 R$9.50 Qual o preço dele aqui? Está R$1.200, né? Então Não compensa E compensa Posso botar ele até R$900 também Que dá um dinheirinho bom Se tem R$9.50 Tem R$900 aqui Se eu botar Na verdade ele a R$800 Ainda ganha um dinheirinho bom Entendeu? Só que aí o que eu posso fazer? R$8.50 O cara botou agora Entendeu? Eu posso botar R$800 Que ainda dá um dinheirinho bom Eu não vou listar ele agora Porque pode ser que ele dê uma subida Vamos buscar outro Ah, toda vida que pegar Tem que listar logo Não Vamos pegar outro Se não está valendo a pena Você comparou e viu Que não está valendo a pena Aqui estava dizendo Que estava valendo a pena Mas não está Então cadê os restos Só tem esses aí Não, mano Você vem aqui Clique aqui para a página De negociação completa E ele já dá tudo Pessoal Inclusive se vale a pena Vender ou não Neste caso Não vale a pena Vender aqui o Sócrates Comprei por R$18.700 Estou perdendo R$3.500 Estou vendendo aí Está saindo R$16.000 Então vou ter que botar R$15.000 Para não perder tanto E vou perder quase R$5.000 Essa é a hora De você saber se vale a pena Vender o cara ou não O Lenny estava R$10.000 Eu comprei esse aqui Para fazer o DMA do Rui Costa Do Lenny E ele estava R$10.000 Ainda me lembro Como se fosse hoje Agora ele já está R$8.200 Esse aqui como era meu Eu tirei no pé Que se eu vender Ou até lucro Só que aí eu não sei Se eu vende e tal Com o Cielo Comprei ontem por R$10.000 Antes de ontem Agora está R$9.500 E fica oscilando Pessoal Esse preço aqui Sempre você dá um F5 Que é recarrega a página E oscila os preços R$3.660 Eu vou perder Se eu pôr R$10.500 Dá R$7.200 Tem um aqui R$5.600 O Lallana Peguei R$7.500 Está R$2.000 Mano Tem jogadores Que não compensam você vender E aqui ele explica Para você E se tiver Uma oportunidade De você vender Grande Você vai vender grande Entendeu Se o Chance Aqui é porque Deixa eu dar um recarregar Aqui Ele está em inglês Eu já botei brasileiro Aí se acontecer Com vocês aí também Você vem aqui E coloca Português Ele vai carregar A página de novo Mas aqui é Se o Chance É Chance de Venda Height é Alta Beleza Lall é Baixa E aí vai Mas ele diz Só as altas aqui Então está aí Os carinhas tudinho aqui Se eu for vender Eu vou perder dinheiro Tem uns que se eu ganhar Se eu vender Eu vou ganhar dinheiro Mas por quê? Porque já estava no clube Entendeu? Então não compensa vender Vamos aqui agora Para a seta Você vem aqui de novo E está aí Eu posso passar o dia todo Aqui com vocês Falando sobre isso E vocês vão lucrar bastante Tem mais uma galerinha aqui Olha o som Quanto é que eu vou perder Está 4,400 Comprei por 3,500 Vou perder 9,320 Compensa vender o som? Não compensa Já o MOI Que eu comprei por 25 Está 27,750 Já compensa Eu vou ganhar 1,300 coisas nele Entendeu? Então manos Pensem bem Beleza? Fácil isso aí Que eu estou fazendo Exportem seu clube Outra coisa Pô logo você não mostrou As outras coisas Pronto Back to my club My page Aí você vem aqui Tem os contratos Tem aqui Os itens de entrosamento Preços que estão saindo Que você tem Certo? Olha isso aqui R, W, R, F Estou com 2 Comprei por 1,100 Está 2,200 Aí eu já volto aqui Aí eu já venho Meu clube Vem consumíveis Aí eu venho em Posicionamento Qual é? Tem 2 É esse aqui PD para a MAJ Beleza? PD para a MAJ Pega ele aqui Pega o 1 Está para transferência Está vendo? Está para transferência Ali ele na verdade Deu o mínimo Está saindo a 1,100 Está saindo a 1,100 Aí dá 2,200 total Certo? Está saindo a 1,100 Aí eu posso vender ele A 1,100 aqui Que eu já ganho o dinheirinho Entendeu? Você vem aqui Aí coloca 1,000 Pronto 1,100 Se eu quiser vender logo Eu boto assim 950 mil Aí eu vou botar 1,100 mesmo Pronto Vendi Botei para vender Né? E é muito fácil E assim você faz com tudo Com tudo Com tudo Com tudo Com tudo Beleza? Então eu vou ficar por aqui Mostrando para vocês Como que é O trade Usando o FUTBIN Beleza? Vocês viram lá as cartas Que eu vendi Né? Aqui são as transferências Que eu estava atrás Na galera E só vamos Ainda hoje Estará live Beleza? Vamos lá Tamo junto Fiquem com Deus Bons lucros E vamos fazer trade Com o FUTBIN Beleza? Você vê aqui Os jogadores Contras Total 940 mil Moedas que eu tenho Diz que se eu vender tudo Eu vou ficar com 940 Mas acho que eles incluem Jogadores e Saikons Também emprestados Então a galera aqui Falam dos melhores E tal Os mais requisitados Que jogaram mais Mano é completo O FUTBIN É o site completo Para quem quer aprender A fazer trade no FIFA Beleza? Fiquem com Deus Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham aprendido Qualquer dúvida É só perguntar aí Nos comentários E aí embaixo Está o link Do vídeo do Gerbil E o link do FUTBIN Beleza? E o link Dos meus parceiros E o link Para você contribuir Beleza? Agora está Todos os links De volta aí Que a gente está fazendo Tudo no PC Tamo junto Valeu Até a próxima Fui E o link Obrigado.